Cobre nativo. Estamos trabalhando com luz refletida, ainda há nicóis descruzados e usando a objetiva de médio aumento de 10 vezes. Na imagem temos cobre nativo com muitos sucos de polimento e sua cor típica em rosa ou vermelho do cobre, à direita cobrita em azul. Cruzando os nicóis, a imagem é esta. Nós temos grande quantidade de sucos de polimento. Cruzando exatamente os nicóis, nós temos esta situação aqui. Eu quero lembrar que o cobre cristaliza no sistema cúbico e, portanto, é isótropo. Então ele deveria se apresentar completamente preto a nicóis cruzados, mas em função dos sucos de polimento, cada qual deles produzindo efeitos de anisotropia anômala, nós vamos ter esta imagem aqui. Descruzando os nicóis um pouquinho, 2 graus, como se faz na microscopia de luz refletida, nós temos esta imagem aqui, a cúbrita à direita com reflexões internas vermelhas e o cobre todo riscado, todos os sucos de polimento vão ser visíveis agora com nicóis cruzados. Reflexões internas que para muitos minerais são extremamente típicos e diagnósticos, aqui nós não temos. Então, mineral isótropo, mas em função da baixa dureza, 2,5 a 3, com muitos sucos de polimento, que vamos dar esta imagem aqui e, ao cruzar os nicóis perfeitamente, nós temos então o mineral preto todo sucado, cada suco com seu efeito luminoso próprio. Então, essas são as características do cobre nativo a nicóis cruzados.